Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado o Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus, Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado o Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, o rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus.